Faço hoje a minha despedida Nesta minha triste serenata Vou cantando esta falsa sentida Que eu mesmo fiz pra aquela ingrata Vou embora daqui, vou chorando também Não sei como resistirei Não será eu quem vou, é paixão que me leva Vai daqui, me ausentarei Minha viola comigo reclama Dentro da noite em loarada Com certeza ela também te ama E meu peito vivo a condenar Vou embora daqui, vou chorando também Não sei como resistirei Não será eu quem vou, é paixão que me leva Vai daqui, me ausentarei Quando eu te ver longe de ti E a lembrar da tua ingratidão Sei que choro e não vou resistirei A dor triste ter uma paixão Vou embora daqui, vou chorando também Não sei como resistirei Não será eu quem vou, é paixão que me leva Vai daqui, me ausentarei Se um dia lembrar do que fez Entrega seu arrependimento O castigo, o castigo, o castigo fará sua vez Mas aumenta o seu sofrimento Vou embora daqui, vou chorando também Não sei como resistirei Não será eu quem vou, é paixão que me leva Vai daqui, me ausentarei Não será eu quem me usar Até a próxima Obrigado.